Um engenheiro civil que queria empreender e há 30 anos decidiu investir em um setor totalmente diferente do seu, o farmacêutico. Ele se juntou a uma especialista no segmento e fundou o próprio negócio. Essa história o ser empreendedor conta no programa que começa agora. Medicamentos e cosméticos personalizados com apresentação que enche os olhos de quem precisa de um remédio ou busca um produto de beleza. O empreendimento que completa 30 anos começou com um sonho de criança. O meu sonho de infância era ter uma empresa. Eu me lembro quando eu era criança, era comum as pessoas baterem na porta e pedir comida. E essas pessoas que pediam comida, elas tinham caldeirão, elas tinham seu próprio caldeirão e tinham sua própria colher. E a minha mãe dava e eu achava aquilo uma delícia fazer aquilo e a minha mãe preparava para mim e para o meu irmão. E a gente sentava na sarjeta e comia junto com o mendigo. Eu me lembro de uma vez meu avô falar sobre que a gente devia ensinar a pescar e não dar o peixe. Aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu quero ser empresário para ensinar as pessoas a pescar e gerar emprego. Eu fui engenheiro do Departamento de Estradas de Rodagem até 1996. Quando eu falei, vou matar meu sonho, quero realizar meu sonho. Foi quando eu decidi sair do DR, fundei a Fórmula de Companhia, que já era uma empresa que eu havia fundado um pouco antes, mas não atuava no dia a dia. E comecei a me dedicar exclusivamente à Fórmula de Companhia. E aqui eu realizo o meu sonho de ser empresário. Mas esse sonho só foi possível quando este empreendedor encontrou alguém especialista no assunto. Eu tinha cinco anos de formada quando o Marcos me conheceu. Na realidade ele não me conhecia. Eu estava trabalhando em uma farmácia de manipulação aqui em Campinas e os sócios começaram a se desentender. Um era alemão, outro era japonês. Acho que esse era o problema. E aí eu estava um pouco desanimada com isso e um amigo de uma distribuidora de produtos farmacêuticos, ele falou, eu conheço uma pessoa que está montando uma farmácia de manipulação, ele está entrevistando farmacêuticas, você teria interesse? Eu falei, eu tenho, porque eu não estou vendo muita perspectiva para mim. E aí eu conheci o Marcos, ele me entrevistou. Depois da entrevista ele falou, você gostaria de conhecer o local? A casa já está alocada, você gostaria de conhecer? Eu falei, claro, vamos lá. Só que era à noite, porque como eu trabalhava, eu fiz essa entrevista à noite. E como a casa já estava em reforma, a parte elétrica não estava funcionando, estava tudo escuro. E aí ele veio com uma lanterninha daquelas de chaveiro para mostrar a casa. Aí eu entrei e estava tudo escuro. Então você imagina o que dá para enxergar com uma lanterninha de chaveiro, né? E aí eu fui entrando pela casa, andei, aí eu falei assim, olha, aqui nós podemos colocar o laboratório de cápsula, aqui o laboratório de dermato, a almoxarifada vai ser lá no fundo, a entrada de produtos vai ser por aqui, a recepção por aqui, o local para os clientes vai ser aqui, nós podemos colocar cadeiras, né? Então eu já fui pensando até na decoração e aí ele... Na loja escura. Na loja escura. Eu estava enxergando tudo. Aí o Marcos, que não me conhecia, para não rir na minha cara, ele saiu escondido para dar risada. Como que alguém podia enxergar tudo isso no escuro? Mas na realidade foi aí que ele viu que eu seria uma pessoa visionária que completaria o sonho dele. Na realidade nós tínhamos o mesmo projeto empreendedor. Eu com a minha visão científica, farmacêutica, e ele com a visão dele de administrador. Montei o laboratório do jeito que eu imaginei e nós começamos. E a farmácia começou a crescer, a gente começou a visitar os médicos. E o nosso propósito é assim, trabalhar para que as pessoas vivessem mais e melhor. Lá começou, era só um chalézinho, uma farmácia pequenininha. E lá agora nós temos, hoje lá, praticamente 65% dos nossos funcionários estão lá. O Marcos sempre conta essa história para os funcionários, porque a gente gosta de contar essa história para as pessoas que vão fazendo parte do nosso sonho. Então ele sempre fala assim, no começo éramos três. Era eu, ele e a pessoa da limpeza. Então eu atendi o balcão, eu fazia as fórmulas, ele visitava os médicos e revisava comigo, eu também visitava os médicos. E a gente se revisava. Como a farmácia estava começando, não tinha tantas fórmulas. Então era possível, eu fazia tudo. Aí ela começou a crescer, a gente começou a contratar técnicos, atendentes para o balcão e assim a gente foi caminhando. Um dos diferenciais é a inovação na criação de novos produtos e o atendimento. Eles não são simplesmente alguém que está dando dinheiro para a gente fazer alguma coisa. Eu acho que o cliente é alguém que tem uma necessidade, que tem que ser bem tratado. Então eu sempre achei que a gente tinha que tratar bem, tanto o cliente do balcão para fora, quanto o nosso cliente do balcão para dentro. E por que então, há 30 anos, investir em uma farmácia que manipulava medicamentos? Eu era um setor que na época era muito incipiente, né? E havia na época sete farmácias em Campinas. Nós fomos a sétima farmácia. E essa farmácia, então eu achava que o primeiro que a gente ia fazer saúde, ia trabalhar com saúde, era uma coisa que a gente podia ajudar as pessoas. A farmácia de manipulação, ela é uma mini indústria também. Ela faz cada medicamento, cada um, de uma vez, com toda a segurança, com toda a especificação técnica que a indústria também segue, nós também seguimos. Então, o que nós fazemos é uma indústria, mas que em vez de ter uma produção em série, tem uma produção um a um. Tem uma produção, nesse caso, personalizada. E isso é que eu buscava. Era uma empresa que me atraía pela sua natureza. Nos anos 80, não tinha tantas farmácias de manipulação. E a gente foi desenvolvendo farmácias farmacêuticas, atendendo a necessidade de cada um. Medicamento personalizado. Eu vi que tinha muitas pessoas que não engolem cápsula e comprimido. Então, a gente foi desenvolvendo outras formas farmacêuticas. Xarope, goma, chocolate. Hoje, nós temos medicamento em forma de filme oro dispersivo, pastilha oro dispersivo. Então, nós fomos desenvolvendo uma série de produtos, né? E a farmácia foi crescendo. Usar cosméticos está muito envolvido com a autoestima. Então, usar a necessidade. Então, por exemplo, quem tem o cabelo crespo, faz luzes, não pode usar qualquer shampoo. Então, antigamente existia shampoo para cabelo seco, oleoso e normal. E hoje não é mais assim. Então, a gente foi desenvolvendo para cada necessidade. A indústria farmacêutica de pesquisa foi crescendo muito. E a gente sempre estudando. E tudo isso é o que conquista o cliente. Você nota pelo ambiente, como eles fazem, eles se comportam. Eu já verifiquei através do site para ter um conhecimento a respeito. E achei assim, o cuidado que eles têm, o carinho, é uma coisa assim, um diferencial. O pessoal é maravilhoso. Tem um atendimento espetacular. Que eu não encontrei em nenhum outro lugar que eu já fui. Então, eu não troco aqui por nada de seguro. Sou cliente aqui há 20 anos, desde quando eu mudei de São Paulo para cá. E a fórmula, para mim, é mais do que uma farmácia. É uma coisa muito gostosa, porque as meninas são muito simpáticas. Eu não preciso... Tudo que eu preciso de saber, eu encontro aqui. Todos os medicamentos, sempre, nunca tive problema. De acordo com a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, no Brasil, há cerca de 7 mil farmácias de manipulação. E esta está entre as maiores do país. E ampliar o leque de serviços em um tripé no modelo de gestão é essencial para a manutenção e o crescimento do negócio. As empresas, elas têm que ter um tripé para suportá-las. O primeiro tripé, ela tem que ter um bom produto. Se ela não tiver um bom produto, ela não vai sobreviver. E para isso, a gente sempre teve muita preocupação. A Márcia, que é a diretora técnica e minha sócia hoje, ela sempre preparou muito bem a equipe com todos os avanços e todas as modernidades que apareceram. Outro tripé é o marketing, que é o nosso relacionamento com os médicos. A gente divulga, leva conhecimento para que eles também vejam o que há de novo no mercado e possam prescrever para os seus pacientes. O desenvolvimento deles é muito importante para o bem-estar do paciente. E a gestão, que é a parte que eu faço, na qual eu procuro fazer sempre com que a empresa esteja em ordem para que ela possa atender bem o público e atender bem seus funcionários. E então, essa evolução acabou sendo sempre ouvindo o médico, ouvindo os pacientes e acompanhando as tendências, participando de associações, participando de eventos. A gente sempre esteve antenado nisso e continuamos. Nós temos 30 anos, mas nós não somos velhos, não. Hoje a empresa cresceu, graças a Deus. Nós somos praticamente 100 funcionários. São duas unidades, mas nós temos uma área de atendimento de 0,800. Nós somos a primeira farmácia de manipulação do Brasil a ter uma central de atendimento telefônico gratuito. Nós temos o WhatsApp, temos todos os atendimentos virtuais. Então, nós temos, esse eu chamo a terceira loja. São duas lojas presenciais e uma terceira, que eu acho que ela não é presencial, é a virtual. O empreendedor precisa estar antenado a essas mudanças, justamente porque você falou, a minha terceira loja é a virtual, para se manter no mercado? Sim. Hoje, a gente tem que estar atento a isso, porque as pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo, as pessoas poderão ter a facilidade de fazer encomenda por WhatsApp, por e-mail, por telefone, pelo site, né? E também receber a sua entrega dentro da sua casa, receber a sua entrega no domicílio, do trabalho, tanto no domicílio. Então, a gente tem que estar atento a isso. E isso, graças a Deus, trouxe bastante crescimento para a gente. Hoje, nós estamos, ou foi feita uma pesquisa setorial pela nossa associação de classe, hoje nós estamos entre as 5% maiores farmácias do país. Com um público-alvo diferente das farmácias e drogarias, o empreendedor acredita que não há concorrência com esse setor. Eu não encaro que nós somos concorrentes dessas drogarias, né? A indústria farmacêutica, ela tem algumas limitações para fazer a medicação, porque o que nós fazemos? Medicação personalizada. E a indústria farmacêutica, ela tem restrições, ela não tem agilidade. Se você chegar para mim e falar, eu quero 3 cápsulas, eu posso fazer 3 cápsulas. Se você falar, eu quero 5, eu posso fazer 5. A indústria não é assim. A indústria está se modernizando, ela está buscando meios de... Eles estão chamando personalização, mas não é personalização. O que eles estão conseguindo é oferecer em mais variações, com mais variedade as formas farmacêuticas, as quantidades. Nós podemos personalizar porque nós temos. Então, nós não somos concorrentes. Eles têm o nicho de mercado deles, nós temos o nosso. Pensando no mercado e se preparando para o futuro dos medicamentos manipulados e outros produtos, está a linha de cosmeteria. Dentro das limitações que a legislação permite, nós temos uma linha de produtos agora, inclusive a cosmeteria gourmet, são cosméticos muito bons, que têm um aspecto de doces. É uma novidade, nós temos exclusividade aqui em Campinas. Nós temos conseguido, com isso, atender aquelas pessoas que pediam cosméticos. Aromas da infância, isso mexe com a sua autoestima, com a sua sensibilidade. Então, foi a nossa intenção em lançar. Dentro dessa questão hoje, das pessoas cada vez mais se preocuparem com o seu bem-estar, e conscientes que cada um tem necessidades diferentes, eu vejo que a personalização da medicação, ela cada vez mais vai ser requerida. Eu vejo essa ânsia de bem-estar, de bem-viver, e a personalização, ela cai como uma luva nisso. Eu vou fazer 58 anos. Para mim, é a mesma coisa quando eu comecei aqui, eu tinha 28. Então, cada vez mais animada, porque eu quero sempre inventar coisas novas. Nós somos em nove farmacêuticas, e eu procuro passar essa minha visão para que elas também façam, elas tenham essa vontade, essa alegria de transformar vidas, porque na realidade a gente está aqui para isso. A gente pode dizer, então, que aquele Marcos que sonhava e pensava em uma maneira de empregar as pessoas, esse sonho foi realizado? Sim, eu estou realizando o meu sonho. Eu não vim trabalhar aqui nem um dia por causa de salário. Eu vim aqui viver o meu sonho. Eu tive dor de cabeça, eu chorei aqui dentro. Mas a hora que a gente faz a conta final, valeu a pena.